E aonde que funciona? Lighthouse surgiu em 2008 Como é que é o nome? Lighthouse, é o Centro Terapêutico Lighthouse Lighthouse É a Casa de Luz, é o Farol Sim Surgiu logo depois que eu saí do tratamento Que Deus colocou no meu coração De trabalhar nesta obra É uma obra do Senhor Então nós já estamos indo para o quinto ano Glória a Deus Porque não acreditávamos que fôssemos chegar tão longe A gente realmente recebe muita palavra Você tem apoio de algum obra? Não, nós não temos nenhum apoio É uma instituição privada, fica em Setiba É uma linda casa, fica localizada assim De frente para o mar Deus escolheu um lugar para que as pessoas pudessem chegar E ser acolhidas com amor Com carinho Tendo uma excelente alimentação Palavra de Deus todos os dias Um acompanhamento com uma equipe Um corpo clínico, psicóloga Tem tudo, tem toda a equipe Médico, enfermeiro Educador físico Olha, que beijo Então é uma casa, tem piscina Pastor, eu quero convidar você para fazer uma visita Acho que eu vou tirar umas férias lá Porque realmente o lugar Eu estou para tirar umas férias em dezembro Acho que eu vou ficar lá um pouco Eles pegam onda A gente leva o pessoal para surfar Olha, que legal Para caminhar na praia Porque como eu falo Para criticar, para culpar, para acusar Tem vários Já basta um inimigo fazendo isso Nós vamos ter, só te interrompendo um pouquinho Um convidado no próximo programa Que é o pastor Samuel Knaip Da Igreja Evangelica Leão de Judá Que faz um trabalho também muito lindo Na área social E a gente estava batendo um papo E ele também falou que está recebendo assim Muitas acusações As pessoas não fazem e não querem deixar ninguém fazer Verdade Mas continue E aí, para abater, já basta um inimigo A gente não A gente representa o grupo de pessoas que leva as boas novas Então a pessoa chega lá, ela vai ouvir coisa boa Vai ouvir coisa nova Vai ouvir palavra que exorta, edifica, consola Vai voltar Nós queremos facilitar a volta dele Como eu já disse isso, para os caminhos do Senhor Criando novas oportunidades de vida também Então graças a Deus É uma casa familiar Eu e a minha esposa Nós trabalhamos E alguém que tem uma pessoa que está precisando dessa ajuda O nosso tempo já está terminando E como que faz para entrar em contato Você tem vaga Como que é a vaga Se você recebe alguma ajuda da família Como que é isso Porque eu estou vendo que você tem um corpo clínico Educador físico Aí tem água, luz, telefone Alimentação E isso não fica barato Então como que você, em rápidas palavras Como que você recebe essa ajuda E a pessoa para entrar em contato com você Olá, meu telefone 998-34-0281 E tem o telefone do nosso escritório 3262-6544 Pastor, a melhor coisa que tem É ligar para nós Nos procurar Para a gente conhecer a causa Saber o que a gente pode fazer É privado? É, nós atendemos pelo Bradesco Saúde Temos convênio com saúde caixa Mas nós queremos ajudar Tem um custo de vida alto? Tem Mas nós queremos ajudar Legal Eu acredito que Quem escolhe para estar lá dentro Não sou eu É o Senhor E quem o Senhor enviar Nós vamos abrir a porta E nós vamos ajudar É assim que funciona Amém Estão sensíveis ao Espírito Santo Glória a Deus Que Deus continue te abençoando E nesse pouquinho tempo Que a gente ainda tem Eu estou vendo aqui Se você deu Ficou um material de primeira Você já ganhou Já ganhei, já ouvi Está lá no meu carro E aonde está a venda? Para a pessoa que quiser adquirir Na loja Ebenezer No centro Tem lá os meus discos Com Dantas, né? É isso aí Ok, ok E... Bom, me encontrando também Na igreja Onde eu sou convidado Eu levo os discos também Repete seu telefone rapidinho Eu mais abençoo do que vendo Sabe, pastor? Eu não sou muito bom Para ficar vendendo discos não Essa é a verdade Amém Meu telefone 998-3402-81 3262-6544 Amém Dá uma palhinha de 30 segundinhos aí Que eu tenho ainda Vou cantar uma música Que tem tudo a ver com a nossa vida Fala aí Clareou o meu caminho Clareou o meu coração Clareou a minha sorte E a esperança E a esperança Se fez canção Desde o dia Que eu vi a sua luz Clareou Clareou Não foi fácil para mim Chegar até aqui E eu posso até dizer O que me aconteceu Lindo Lindo, né? Então, se você Ouviu Esse testemunho lindo Do nosso irmão Gabriel Rocha Creia Que o Senhor pode fazer Também Na sua vida Eu quero Antes de dar uma palavra Bem pequena Porque o tempo Eu queria falar com o irmão aqui Mais uma hora Mas nós vamos ter Essa outra oportunidade Eu quero falar Dos nossos patrocinadores A Moto Litoral Que está com a promoção Para você Não ficar mais a pé Honda Biz EX 125 De 9.500 Por 8.390 E você ainda pode Parcelar Ok? Na desmaga O material de construção Também Você encontra uma equipe Preparada Para te atender Da melhor forma Para a sua reforma Para a sua construção Né? Vai lá E também está com a promoção A partir de 200 reais Compras a partir de 200 reais Você concorre também A uma moto 125 fan Né? Para você já pegar o verão aí Né? Motorizado É bom Né? E também Né? A RM Móveis Que nos cedeu aí Esse lindo cenário Né? Que tem nos abençoado Procure lá o Messias RM Móveis Lá no Extra Center Lojas Bambino Bambino Família Né? Que está situado ali No Marina Center E no Centro Comercial Vitrinho do Mar Né? Roupas ali Lindas Para Desde o nascimento Né? Desde o recém-nascido Até a adolescência Passe lá Que também você vai encontrar ali Preços e condições Né? Que cabem No seu bolso E academia Fitbox Eu estou agora Fazendo Muay Thai Né? Por isso que eu estou aqui Né? Um pouco sem fôlego Mas olha É uma benção Academia Fitbox Fica ali Na Avenida F E é uma benção Meu querido Passe lá Que você vai entrar em forma Né? Porque o pastor Quando ele é Ordenado O pastorado Ele já ganha um acessório Né? Meio que redondo Eu estou tentando tirar esse acessório Que acessório eu não quero não Mas na academia Fitbox Eu vou conseguir tirar Amém? E pastelouça Do nosso amigo Irmão Samuel Um lugar Para a família E nós falamos também Da loja Benézia Né? Do nosso amigo Dantes Lá você encontra Livros Né? É Bíblias CDs DVDs Passe lá E converse com o Dantes E a sua família Estão lá prontos Para te atender Eu quero Tenho Alguns segundos Para falar Da palavra do Senhor Né? E eu quero falar No filho pródigo Eu fui um dia Filho pródigo O irmão Gabriel Também foi um filho pródigo Não é? Que nós Pensávamos que Podiam controlar A nossa vida Mas eu quero te dizer Volte Para a casa do Pai Que ele está De braços abertos Para te receber Amém? Levante-se do lugar Que é onde você Se encontra E volte Para a casa do Pai Que você será Abundantemente abençoado E a sua vida Vai se transformar Eu quero Te desejar Tudo de bom As bênçãos do Senhor Recaem sobre a sua vida E sobre a sua família E obrigado Por ter me permitido Entrar mais uma vez No seu lar Programa Fonte de Vida Amém? Que Deus te abençoe Amém